Você sabe que dia é hoje? Hum? Tá sabendo? Dia Nacional da Adoção Animal. Há quase 20 anos, outubro, é considerado o mês da adoção. O Wagner Krast e o Daniel Bezerra prepararam essa reportagem que você vê agora, aqui no Balanço Geral. Um passeando aqui, outro grupo desfilando pra lá. Eles estão por todo lado. Tem cidade que até parece ter mais animal que gente na rua. A situação, claro, preocupa. Mas uma coisa ninguém pode negar. Eles são uma graça. Rodolfo já tinha em casa três animais e agora adotou mais uma cachorrinha. Quando você acha um cachorro de rua, eu acho que a gratidão dele é diferente, sabe? Eu acredito que ele vai ter uma lealdade diferente. Eu gosto muito mais de adotar do que comprar, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam adotar mais animais do que comprar eles, sabe? Este casal também não se vê longe dos bichos de estimação. E a gente cuida muito bem dela. Não consigo mais ficar longe. Muito boa. Ela faz companhia pros dois velhos aqui. E tirar um bichinho da rua é mesmo um gesto de amor. Adotar é uma boa forma de mostrar nobreza. A adoção é muito séria. É uma responsabilidade. E que a pessoa, antes dela adotar o animal, ela tem que levar em consideração que esse animal, ele precisa de espaço, ele precisa de alimentação, ele precisa de atenção. E que ele tem um longo período de tempo pra passar com essa família. Então, essa adoção, ela tem que ser uma adoção responsável. E que essa família exerça a guarda responsável. Há quase 20 anos, outubro é destinado à adoção. Seja gato, cachorro, não importa. O dia 4 deste mês é considerado dia de adotar um animal. O assunto ainda deixa dúvida. Tem aqueles que sentem medo de pegar um bichinho da rua. Preconceito que muitas vezes só piora a situação. As pessoas evitam adotar animais adultos, animais de coloração escura. Então, com certeza, adotar ao invés de comprar. As pessoas não fiquem financiando esse tipo de comércio. As pessoas exploram muito esse tipo de comércio, que é a venda de animais. Os animais precisam mesmo do ser humano. Mas, claro, eles também têm muito a oferecer. Em alguns casos, o bichinho pode até não ter raça definida. Mas uma coisa é certa. Quem adota um vira-lata, mostra que tem pedigree de sobra. Trouxe ela pra casa, vacinei, tratei. Agora ela tá assim, toda bonitona, grandona já.